E aí galera, hoje estamos aqui para o nosso vídeo e agora com um jogo novo aqui no canal chamado Cansmeth, que muitas pessoas me pediram para trazer este jogo que foi lançado em maio deste ano, tá? E é o seguinte meus senhores, este joguinho está a R$38,00 na Steam e basicamente nele você tem que gerenciar linhas de produção de armas e equipamentos militares. Só que é o seguinte, quem são seus clientes que compram essas coisas? Basicamente você pode vender para organizações governamentais, exércitos e tudo mais, forças policiais, mas você também pode ganhar o dinheiro por debaixo dos panos, exatamente, famoso tráfego de armas e tudo mais, o jogo ele trata disso. Está nas suas primeiras versões, vocês podem ver aqui, está na versão 0.0.0.34c, então está no pré-alpha ainda o jogo, ele está bem simples, mas já tem bastante coisa interessante para quem gosta de gerenciamento de linhas de produção e tudo mais, vai curtir bastante, talvez rola uma minissérie aqui no canal, se vocês quiserem já deixe seu like que a gente faz sim. Então vamos lá, começar um novo jogo, o jogo não está disponível em português infelizmente e a gente vai jogar aqui no difícil, começando com um pouquinho menos de grana para forçar a gente a fazer gerenciamentos mais detalhados ali e realmente prezar pelo lucro, né? Eu acho que isso vai ser interessante e existem vários tipos de cenário onde a única coisa que muda é basicamente o seu objetivo final para você, em tese, zerar o jogo, mas a gente vai jogar no modo The World is Your Own, enfim, né? O mundo é você mesmo e a gente não tem nenhum objetivo claro, a gente só vai explorar o jogo e tudo mais. Coisa interessante, a gente pode escolher o país que a gente pode jogar, porém todos os países ainda estão bloqueados para mim, tá? Eu não sei se eles ainda não liberaram ou se eu tenho que fazer alguma missão, se eu tenho que fazer cenários para desbloquear eles, mas basicamente já dá para ver aqui que tem os Estados Unidos, que é onde a gente pode fazer e aí a gente vai começar. Tem a Inglaterra, a Rússia e a China, que provavelmente deve ser realmente os maiores produtores de armas do mundo, se eu não me engano em Israel também. Mas, enfim, vamos começar aqui então nos Estados Unidos, ok? E vamos dar start game aqui e vamos começar essa jossa aqui, tá? Basicamente então vocês vão ver que tem uma Cinematic no início do jogo, muito louco, né? Passa um ar muito doido mesmo, assim, de jogo high-end, tá ligado? Aqueles joguinhos AAA e tudo mais, muito louco. Ele te dá uma introduçãozinha, não sei se vocês estão ouvindo de fundo o narrador falando com as paradinhas, mas não é nada demais, não existe uma história por trás do jogo nem nada do tipo. Bem-vindo à fábrica, o coração do seu negócio, vamos começar, ok? Então basicamente aqui eles vão dar um monte de tutorial que eu já fiz, tá? Então eu não vou fazer, obviamente, eu já sei o que eu estou fazendo, então a gente não precisa disso aí. E bem, vamos lá galera, vocês podem ver que o tempo tá correndo, inclusive eu não tenho como pausar ele, a não ser abrindo esse menu aqui. E o que a gente tem que fazer no início, né? A gente tem aqui basicamente um custo, que é o custo de aluguel basicamente da nossa fábrica aqui, se a gente vier na Finanças aqui. Provavelmente a gente deve ter algum tipo de balanço que vai me oferecer informação sobre isso, na verdade não, a gente não tem por enquanto. Realmente, como a gente ainda não passou um dia, ainda nem tá mostrando aqui o que a gente tá gastando, mas dá pra ver aqui que realmente a gente tem uma manutenção pequena aqui de 247 por dia. Isso se deve por causa da estrutura, né? Querendo ou não, a gente tá alugando isso aqui e tudo mais, a gente também tá com um monte de máquina, apesar de não tá funcionando. Então vamos lá então galera. Basicamente aqui, vocês podem ver que tem algumas máquinas aqui, né? Que é a máquina que você já começa uma linha de produção básica, que você já consegue fazer luvinhas, que seria o produto mais básico de todos, tá? Se a gente vier aqui no cookbook, tá? Que seria basicamente um livro onde tem as receitas, vamos dizer assim, pra você usar as coisas. Vocês vão ver que a gente já tem liberado as luvas de camuflagem pro exército e tal, né? Então basicamente essas luvas aí que você precisa pra fazer elas é basicamente uma luva normal de tecido, mais esse plastic featuring, enfim, né? Que deve ser pra fazer a camuflagem e tudo mais. Então com isso a gente faz, junta ela numa máquina de montar e a gente tem uma luva. Então além disso também a gente vai ter que fazer algumas coisas, o jogo ele te dá um layout básico de como você tem que fazer isso, né? Você tem que ter um dispensador pra ter o plástico, que ele vai esquentar e vai fazer o plásticozinho pra camuflagem. Aí você tem que ter um outro dispensador com uma country machine pra fazer a luva e depois você mistura os dois numa máquina de juntar. E enfim, né? Tem o final da linha de produção ali. Então basicamente aqui o que a gente tem que fazer? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é organizar isso aqui pra manter a coisa funcionando. E a primeira coisa que a gente vai fazer na verdade é processar o plástico pra virar aquele plastic feature lá que a gente precisa, tá? Então vamos lá, basicamente aqui então a gente precisa de um dispensador, tá? Vamos construir um dispensador aqui, tá? Custa mil de grana, é barato, inclusive vocês podem... É, como eu falei, não tem pausa o jogo, então é bom você ir construindo as paradas numa velocidade interessante pra você não ficar pagando uma atenção à toa, apesar de que o início é pequeno. Aí aqui tem um bagulho de aquecedor, ou seja, a gente vai aquecer esse plástico. E aqui a gente já pode colocar aqui pra construir o plastic fitting, tá? E aí a gente já consegue pegar aqueles fragmentos de plástico pra fazer ali. A segunda coisa, a gente vai ajustar aqui essas paradinhas, essas esteiras, que é onde a gente passa os produtos tudo, né? Que basicamente aqui então a gente vai ter um dispenser aqui, que é esse dispenser aqui que vai sair tecido, tá? Que aqui nessa regiãozinha aqui, nessa nossa fábricazinha aqui, a gente vai pegar e vai colocar... Calma aí que eu acho que tá errado isso aqui, agora tá certo. A gente vai colocar pra produzir as luvas e aí depois... Ó, a new down. Os trabalhadores estão excitados, estão empolgados, cara. Ok, o futuro parece promissor. Tá, ok, mano. O futuro parece promissor fazendo armas. Então vamos fazer aqui então a luva de camuflagem, misturando os dois. Só que nada tá funcionando, né? Você já deve tá vendo aqui, tem que sair plástico. Nesse outro dispenser tem que sair tecido. Nada tá funcionando, inclusive isso aqui tá errado. Que é aqui onde vai fazer a costura, pra gente depois vir aqui pra embalagem, tá? O produto final aqui no caso vai ser uma luva, né? E aqui vai sair as caixas que vão ser empacotadas e feitas ali. Pra funcionar isso aqui, galera, a gente precisa de uma linha de produção coordenada por algum funcionário, tá? Então a gente precisa da mesinha de coordenação. Vamos dizer, do gerente da linha de produção. Então aqui no staff, você pode entrar aqui, você vê os seus empregados. Eu não tenho ninguém aqui por enquanto, obviamente. Mas você pode vir aqui no line control, que é justamente esse controle de linha de produção. E você adiciona uma estação, e aí você coloca o cara mais ou menos por aqui. Eu vou colocar ele mais ou menos por aqui, assim ó, perto aqui, né? De onde vai ficar essa linha de produção minha aqui. Ele vai coordenar toda essa minha linha de produção de luvas de camuflagem. Então agora a gente precisa de um trabalhador pra fazer todo esse esquema, né? A gente precisa de recrutar alguém aqui. Line control worker. Vamos tentar recrutar o maluco aqui então. A gente vai colocar esse maluco pra trabalhar aqui. O quentin crane. Ele vai trabalhar nessa linha aqui. E aí a gente tem que agora colocar todos os maquinários que compõem essa linha de produção. Então a gente vem aqui e coloca os dispensers. Coloca as máquinas de aquecimento e processamento de recurso. Coloca o negócio aqui de costura. Coloca esse bagaço aqui. E já era, né? Tem todas as máquinas aí ligadas então na nossa linha de produção de luvinhas camufladas. Então agora basicamente, uma coisa importante dizer também é que no início, pelo menos, as linhas de produção tem um limite de 10 máquinas que você pode colocar. No momento eu tô usando 8 delas. Então tipo, você não pode fazer linhas de produção muito complexas. Se você precisar de fazer linhas de produção muito complexas, você vai ter que ter vários gerentes e aí aumenta o salário e tal, aumenta o custo de produção e tudo mais. Além de que o jogo também tem gás, água e energia, tá? Todas as máquinas elas usam as coisas. No caso aqui a gente tá usando só energia porque nenhuma das minhas coisas aí utiliza o resto das paradas, né? Gás pra aquecer e tal. Se bem que o gás vai usar assim, ó. Na hora que eu liguei a máquina minha aqui de gás, né? De esquentar o plástico. Acabou de usar o gás. Água a gente ainda não usa. Mas inclusive tem como você aumentar essas produções de recursos. Melhorando aqui os seus bagulhinhos aqui de energia, tá? Os dispensadores de energia, tem um negócio de água e gás aqui e tudo mais. Mas enfim, vocês já podem ver que tá saindo o plástico. Ele é esquentado aqui porque você precisa do plástico esquentado aqui, ó. O input tem que ser plástico esquentado no nível 1. Se tivesse plástico esquentado no nível 2, você precisaria de um bagulho de esquentar plástico melhor, tá? E aí basicamente ele é esquentado. Ele entra na máquina aqui. Aqui sai o tecido. Ele é processado em luvas de tecido que entra nessa máquina. Nessa máquina junta os dois pra sair ali o bagulho. E olha só! Maiores os riscos, maiores as recompensas. Basicamente aqui então apareceu um cara que se chama Danny Warner. Troféus da Alemanha. 27 anos. Ele é de uma organização que se chama FIS. O cara não tá... O que que é esse cara aqui? Ok, basicamente esse maluco aqui, galera, é uma organização que parece ser terrorista. A gente não tem muita informação sobre ele. Ele basicamente chegou aqui, ele intimidador, ele chegou assim e falou Mano, seguinte, a gente quer comprar arma, a gente quer comprar bagulho, eu te pago certinho. Eu vou te pagar adiantado só pra gente manter contato. Ele já vai me dar 8 mil de grana e vai aumentar um pouco a reputação com ele só pra criar o contato, tá? Ele já vai me dar 8 mil. E ele não tá nem aí pra licença, nem nada. Ou seja, ele vai comprar tudo por fora, né? E cara, eu vou falar a verdade pra vocês, mano. 8 mil por tanto de grana que eu tenho, tá de boa. Galera, ó. Preciso de grana, tá? Vou aceitar aqui então e vou manter contato. Isso não quer dizer que eu vou vender pra ele, mas pelo menos o contato foi criado, tá? E aí como eu vim explicando, né? A gente tá juntando aqui dentro o bagulho. Ele passa aqui na máquina de costura, que pra embalar as luvinhas, você pode ver que ele tem um S1. No caso seria, você tem que ter um nível de costura. Se fosse 2 aqui, que nem essa aqui, tem que passar por nível de costura 2. Aí pra nível de costura 2, você pode colocar duas máquinas de costura nível 1, né? Pra costurar duas vezes. Ou então você coloca uma máquina de costura que já bota nível 2. E aí a luva entra aqui dentro e vocês podem ver que já tá começando a sair caixas. Ele junta uma certa quantidade de luva dentro e libera uma caixa na linha de produção, que ela automaticamente vem aqui pro nosso estoque. Então a gente já tem um estoque aí já de luvinhas, certo? E basicamente é assim que funciona. Eu achei muito legal esse esquema, tá? Porque a fábrica ela é muito viva, né? Você vê as coisas funcionando e tudo mais. E quando você não precisa mais da linha de produção funcionando, você pode vir aqui literalmente desativar ela, tá? Você vem aqui e desliga. Pronto, aí você diminui os custos de produção e tal. Então você pode ir ajustando também, tá? Esse seu esquema e tudo mais. Basicamente então a gente tem que ir pra quem que a gente vai vender e como a gente vende esses produtos, né? No momento aqui, a gente tem cerca de 100 luvinhas, tá? Que a gente pegou basicamente o tecido e o plástico que a gente tinha no estoque, que era pouquinho. E a gente fez as luvas ali, né? Deu 100. Então pra gente vender essas paradas, a gente tem que ver os pedidos, tá? Basicamente eles fazem pedido em bloco, ok? E aí você vem aqui nos available orders. Você pode até mesmo ver os seus clientes, né? O catálogo de clientes que tem russos aqui, né? Que é esse... Como é que é aqui? Major, Mitch, Jerry, que são os contatos. E também tem quem eles representam. Que é a Organização CIA, FSB, que se não me engano é as Forças Armadas da Rússia. Rússia civil... Enfim, é vendedor de armas pro mercado interno da Rússia mesmo, pra pessoas. Tem esse cara aqui, que eu não sei quem é, parece ser uma organização terrorista. Tem MSS, que deve ser alguma força governamental da China. E também tem as forças policiais dos Estados Unidos. Então até a CIA tá aqui no meio, né? E pra você melhorar a relação com eles, não é só você ir fazendo um pedido deles, tá? Então a gente vai vir aqui então e vai tentar filtrar basicamente pelo que a gente consegue fazer, tá? O que a gente consegue integrar, entregar. Até o momento a única coisa que a gente consegue fazer em entregar é luva, né? Luva normal, luvinha de camuflagem. E nenhuma delas eu consigo entregar de forma muito fácil, tá? Vocês podem ver que eles perdem em quantidade muito maior. Só que aí então a gente vai precisar de comprar o quê? A gente vai precisar de comprar plástico, né? A gente vai precisar de comprar matéria-prima pra fazer essas luvas e entregar pra galera, né? Então basicamente a gente vai vir aqui então e a gente vai comprar uma quantidade bem razoável de plástico já, tá? Acho que é interessante. Eu vou comprar uns 300 aqui. Uns 300 não, pode comprar até mais na verdade. Eu acho que nem tem como eu colocar tipo de 100 em 100 aqui. E vocês podem ver aqui, ó, que vai dar 1.200, tá? Tanto isso quanto o plástico, né? O tecido e o plástico, cada um é 1.200, ou seja, 2.400 aí de matéria-prima, né? Bastante coisa na verdade. E a gente vai ligar de novo a nossa linha de produção, ok? A gente vai sentar aqui já alguma oferta, tá? Eu vou aceitar essa oferta aqui, a gente tem 4 horas pra fazer a oferta, pra completar ela, né? Ok, a gente pode fazer, a gente consegue completar ela aqui sem muitos problemas, essa é a grande verdade. E aí a gente vai começar a fazer as primeiras, né? A gente vai começar a fazer as primeiras ofertas já pra começar a criar relação. Essa oferta que eu peguei aqui no caso, ela é das forças policiais dos Estados Unidos, tá? Então, enfim, eles vão aí comprar a luvinha da gente. Aí você pergunta, nossa, cara, mas enfim, você só tem liberado a luvinha, mano? Você vai ficar fazendo luvinha? Você é a fábrica de tecido, pô? Não, galera. O que que acontece, então? A gente precisa fazer pesquisa, tá? Pra liberar as outras coisas. A pesquisa é a parte muito importante do jogo, que basicamente quando você pesquisa, você tem que injetar dinheiro por dia. Se você injeta, por exemplo, aqui, ó, 512 de dinheiro por dia, por dia você ganha 12 de RP, que é Research Points, tá? E aí, no caso aqui, eu vou deixar uma média pequena, eu vou deixar aqui 4% de pesquisa, você pode ir até 100%, que no caso você vai gastar trilhões de grana, tá? 50% já é 25 mil por dia, obviamente eu não vou fazer isso. Mas eu vou deixar 2% por dia aqui, eu acho que não, 2 não. Eu vou deixar 4%, que vai ser 2 mil dólares por dia que a gente vai investir em pesquisa e vai me dar 51 de RP, tá? Que é pontos de pesquisa. Aí vocês podem ver aqui toda a árvore de pesquisa, que não é muito grande no jogo, porque o jogo tá em pré-alpha, ou seja, dá pra talvez aqui a gente explorar boa parte do jogo. E, inclusive, tem a parte aqui de produção de balas, tem a parte de produção de armas mais avançadas no final, ó, rifles, MK1. Depois tem aqui as paradinhas pra melhoria de manutenção, tem as paradinhas aqui de melhoria na linha de produção, tem o esquema também pra fazer novos itens de segurança, como, por exemplo, colete. Tem os esquemas aqui pra esquentar e esfriar produto de forma mais fácil. Enfim, tudo ali pra gente melhorar a eficiência e tudo mais. E uma coisa muito importante também que eu acabei não mostrando pra vocês ainda, mas deixa eu só ver aqui se a gente já consegue entregar. Aí, ó, a gente já consegue entregar já as luvas, vamos entregar e a gente vai ganhar 1.680 de grana. Maravilha! Pelo menos a gente vai criando uma relação de confiança com os nossos clientes, tá? Aqui, no caso, eu não preciso necessariamente aceitar os pedidos, tá? Eu posso, literalmente, ir estocando as luvas e ir fazendo, tipo assim, eu vou estocar mil luvas e depois eu pego todos os pedidos que tem pendente ali e já aceito e entrego na hora, entendeu? Posso fazer assim que aí o risco de dar, tipo, de faltar matéria-prima no meio do caminho, eu não conseguir entregar tempo o pedido é menor, né? Mas, enfim, vocês podem ver que tá tudo deteriorando, certo? Tem tudo, todos os equipamentos aqui, eles estão perdendo vida. Literalmente, se você passar um mouse em cima, você vê que eles estão desgastando, principalmente energia. Pra isso, você precisa de mecânicos, tá? Você precisa de algum técnico pra realmente vir aqui e consertar as paradas e tudo mais, né? Ele custa dinheiro, obviamente, né? Ninguém trabalha de gasto nessa vida. Custa 2.500 pra custar ele e mais 175 aqui de salário. E ele precisa também de uma bancada aqui pra conseguir fazer as paradas. Então, o que a gente vai fazer é justamente isso. A gente tem que vir aqui e construir essa bancadinha aí pra ele fazer as paradas. No caso, é essa bancada aqui, ó. Tool Station, exatamente. Que seria a estação de ferramentas, né? A gente vai tentar colocar ele bem no cantinho aqui, assim, certo? Acho que vai ser interessante a gente colocar ele mais no cantinhozinho aqui, assim. Acho que aqui tá um bom lugar. E aí, ele vai pegar as ferramentas e vai ir consertando as coisas de acordo com a necessidade, ok? O que é muito importante, ok? É muito importante. Então, enfim. Outra coisa também que é muito importante é a felicidade dos nossos funcionários. Inclusive, o maluco aqui tá me pedindo 500 luvas por 1120. Galera, mano, eu sei lá, véi. Eu vou aceitar isso? Tá, ok. Come to the products and say fast delivery. Cara, se eu rejeitar eu perco 2 mil de grana? É isso? Cara, mano, sei lá, véi. Ou ele vai me dar mais grana? Eu não sei. Será que eu faço? Tá, eu vou tentar fazer porque 500 de luva não é de boa, tá ligado? Tá, aquele cara ali tá comprando as coisas por debaixo dos panos, tá? Tem que ficar esperto nele, a gente ainda tem 47 mil de grana e ainda tá de boa, né? Nossa fábrica é pequena, então aqui a gente ainda tem muita margem pra trabalhar. Mas vamos lá. Todo trabalhador, galera, eles têm aqui a felicidade deles, tá? Meio que como se fosse a moral deles, né? E pra melhorar essa moral você tem aqui a sua sala de recriação. Vocês podem ver que por enquanto a minha sala de recriação tem dois sofazinhos, né? Duas cadeirinhas, mais nada. E pra melhorar isso você pode incrementar essa sala, tá? Por exemplo, aonde eles sentam, sempre tem alguns objetos que você pode colocar próximo pra tentar melhorar ainda mais a moral do maluco, tá? Como por exemplo aqui, se você sentar nessa cadeirinha, você coloca ali duas plantinhas e uma televisão, melhora a moral do cara. Então o que a gente vai fazer é justamente isso. Primeira coisa que eu preciso de fazer, na verdade, é esperar esse maluco sair daqui e eu vou fazer uma reforma, eu vou tentar melhorar essa minha salinha aqui, tá? E deixar isso aqui mais de boa pra eles, porque aí eles não precisam de ficar tanto tempo ali dentro pra recuperar a moral deles e tudo mais. Enfim, aumenta a produtividade, tá? O meu mecânico já tá recuperando algumas coisas, ele já recuperou isso aqui já, tá vendo? Ele já tá começando a trabalhar aqui já, né? Fazendo todos os reparos necessários. Ele não vai reparar tudo, eu acho que é só quando as coisas estão num ponto crítico que ele realmente vai lá e repara, né? Mas enfim, a gente já pode ver que tá com bastante luva, minha produção de luva tá bem tranquila, apesar de que eu ainda tenho que entregar essa parada aqui que eu ainda não tenho pronto. O que eu poderia fazer é aumentar a minha produção de luvas, tá? Essa aqui é uma linha de produção muito básica, tá? Então a gente consegue sim duplicar essa minha produção aí tranquilamente, mas eu não queria muito fazer isso, porque acaba que a luva é um produto mais básico, a margem de lucro dela é pequena, né? Então, enfim, é baixo custo de produção, mas o lucro também é muito baixo, né? Tá na proporção. Eu vou tentar arrumar aqui agora pra vocês a salinha de recriação e vocês vão ver como é que vai ficar. Ok, galera, e aí ó, uma salinha muito básica, tá? Obviamente. Inclusive tem esse Market Station aqui, mano, que tem como automatizar as compras no mercado pras minhas compras serem feitas automaticamente, né? Isso é muito bom, inclusive eu nem usei isso aqui, na verdade, nem tinha no tutorial, agora que eu tô vendo ali. Mas enfim, basicamente aqui então você tem agora todas as demandas ali concluídas, vocês podem ver, eu construí dois vasinhos de planta, uma televisão e duas mesinhas também aqui, só pra decorar mesmo, tá? As mesinhas, não precisava não, mas eu coloquei buratinho, é 60 dólares só, é de boa. Então, com isso, vocês vão ver aqui agora que a moral da galera, né? A felicidade deles vai recuperar mais rápido e aí aumenta a produtividade. Principalmente no caso do mecânico, por exemplo, né? Que ele tem que ficar patrulhando a sala e tudo mais, olha lá, aumentando bem rápido. Ele tem que ficar patrulhando e tudo mais, mas é realmente muito importante você conseguir pegar rápido, né? Essa parada e tudo mais. Mas enfim, né? Nossa, inclusive vocês podem ver que as minhas caixas estão começando a empilhar aqui no chão. A gente tá meio que, né, sobrecarregado, a gente não tem lugar pra guardar, então vamos dar uma expandida no meu estoque, tá? Vou pegar aqui então, cadê, cadê, cadê estoquezinho? Não, não é isso aqui, não. Isso aqui, ó, estoque, vamos tentar... Não, não é isso, isso aqui é um negocinho de empacotar. Vamos aumentar aqui, ó, o meu estoque, tá? Vamos construir aqui, vamos... Isso, aí, ó, maravilha, já dá pra dobrar aqui já a minha produção. E aí, como é que a gente faz, né? Um monte de coisa caiu no chão. Qualquer produto pode cair no chão, tá, galera? Se você fizer essa esteira aqui sem entrar em uma máquina, ela cai no chão e começa a empilhar as coisas no chão. Você pega essa ferramenta que se chama Hover e vem aqui e clica, aí ele automaticamente é teleportado pro estoque mais próximo, né? Então, enfim. Além disso também, na sua fábrica, você costuma ter alguns recursos que ficam meio que de lado e não só isso, vocês podem ver que existem algumas máquinas paradas. Agora que eu tô vendo isso também, mano. Eu tô vendo que tem umas máquinas paradas aqui que a gente pode tentar utilizar pra tentar, né, melhorar a nossa produção. No caso, a gente tem aqui uma máquina que eu nem tenho. Ah, não, mentira. Eu tenho sim. É uma empacotadora, beleza. A gente também tem aqui um dispenser e a gente tem um aquecedor. Ou seja, a gente já tem mais ou menos aqui o que a gente precisa, mais ou menos, pra fazer mais uma linha de luva, né? Então, a gente já tem até esteira aqui já, ó, de empacotamento. Muito bom, né? Então, a gente consegue duplicar o nosso negócio aí sem muito custo. Mas antes, deixa eu ver aqui se a gente já tem... Aí, ó, a gente já tem já pra fazer. Vamos fazer o pedido, então. Eu ganhei 4 mil. É, foi bom, na verdade, no final das contas. Não foi tão ruim, não. A gente conseguiu aí desembolsar aí um pedido bom. A gente pode aceitar mais alguns pedidos aqui. Vamos aceitar um pedido da CIA. Vamos aceitar também aqui um pedido desses caras aqui, mano. Ó, vamos aceitar outro pedido da CIA. Vamos aceitar dois pedidos da CIA, mano. Vamos ser amiguinho da CIA aqui, vai. Vamos ser amiguinho da CIA aqui. Inclusive, mano, encheu de novo, velho. Caramba, mano. De novo encheu esse negócio. Tá caindo coisa ali. Aí, ó, maravilha. Já deu pra encher algumas coisas. E, bem, com isso tudo que a gente fez, a gente conseguiu manter um nível de pesquisa razoável. Pagar o salário de todo mundo. E não... Tipo, a gente manteve ali, né? Todos os investimentos que eu fiz e tal. Mesmo nível de grana que eu comecei o jogo, né? Ou seja, deu pra pagar as contas e ficar no neutro, né? Só que aí que tá o esquema. Enquanto eu tava fazendo isso, eu acumulei pontos de pesquisa. E agora a gente consegue fazer um pouco de pesquisa aqui pra tentar desbloquear novas coisas. Por exemplo, uma coisa aqui que eu não preciso de licença pra eu produzir, dá pra me produzir e vender logo de cara, seria essa parada aqui de colete, tá? Colete, no caso, pra eu fazer, eu preciso da máquina de zipping. Pra fazer zíper, né? Botar zíper e tal. No caso, eu preciso, então, de fazer essa pesquisa. Demora um dia pra fazer a pesquisa. E depois fazer essa pesquisa aqui. E é o que eu vou tentar fazer, tá? Porque é um produto que eu já consigo comercializar nesse instante, tá? Depois a gente pode tentar fazer aqui algumas coisas um pouco mais complicadas. Eu sei que tem aqui essa parada aqui de produção química, que a gente precisa de licença pra comercializar. No caso, eu acho que pra clientes que são meio que underground, a gente consegue vender mesmo sem negócio, né? Mesmo sem algum tipo de licença. E também bala, tá? Tem bala aqui, produção de bala. A gente tem que conseguir a licença também. E pra isso, você tem que ter uma relação boa com o governo. Vocês podem ver o governo dos Estados Unidos. Ou seja, é bom eu ir ajudando aí, fazendo contratos com a CIA e tal, pra ir melhorando minha relação com eles. Já já eu vou mostrar pra vocês a relação com as facções. Tá? Enfim, eu tava lendo ali o esquema aqui da galera falando dos mecânicos. E eu acabei descobrindo que os mecânicos, você pode mandar eles em patrulhas, tá? Que aí eles conseguem passar nos locais e ver se tá precisando de fazer alguma coisa no local e tudo mais. Então, bem, eu vou tentar fazer justamente isso aí, mano. Vou tentar ver como é que funciona esse esquema de patrulha, pra gente já tentar colocar ele ali e ir andando, né? E tudo mais. Apesar de que eu tô vendo aqui que não tem uma maneira muito clara de fazer patrulha, pelo que eu tô observando. Tem como eu focar nele aqui e tal, mas não existe um botão de fazer patrulha. Talvez isso esteja nas pesquisas. Não sei, sinceramente. Mas, enfim, né? A gente já tá com um monte de negócio aqui já, um monte de luva. Vamos vender essa parada de uma vez, tá? Enquanto eu tô fazendo a pesquisa também, né? Então, enfim, vamos vender aqui pra China? Não, vamos tentar melhorar a minha relação com o governo dos Estados Unidos mesmo por enquanto. Apesar de que eles pagam bem pouco, tá? Eles pagam bem pouco, mas eles pagam, vamos dizer assim, quase o suficiente, tá? Pra gente manter aqui, pelo menos, as operações tranquilas. E vamos também tentar fazer mais uma linha de produção. Acho que vai ser interessante. Mas o cara realmente tá recuperando as paradas, ó. Dá pra ver. Porque tá tudo muito junto, né? As máquinas. Então, acho que não vai ter muito problema, não. Mas vamos lá, então. Vamos tentar produzir aqui essa minha outra linha de produção, tá? Basicamente, eu vou dar um espaço aqui, né? Entre uma e outra ali. Essa ala aqui, então, vai ser a ala de produção de luvinhas, tá? Querendo ou não, luvinhas. Acho que vai ser interessante a gente produzir mesmo depois, né? A gente vai tentar colocar um empacotador aqui, certo? O empacotador vai ficar ali, bonitinho. A gente vai colocar, então, um dispenser. Que esse dispenser vai mandar pro meu aquecedor, tá? Dispenserzinho aqui. O meu aquecedor logo na frente aqui. Mesmo layout que tem do lado de cá, tá? Não precisa de mudar nada. A gente vai colocar um outro dispenser do lado de cá, tá? A gente vai dar uma distância. Mano, eu vou colocar, tipo, simétrico, velho. Eu vou fazer um bagulho bem simétrico. É mais ou menos isso aqui. Opa, velhos amigos. Que isso? Ok, ele tá falando aqui que o maluco era amigo do meu pai, tá? Que tinha essa fábrica aqui, né? Basicamente. A gente herdou o bagulho do meu pai, tá? Do nosso pai. Então, enfim. Ele tá me dando dinheiro, tá? E aí eu vou melhorar a relação com ele. Eu não sei necessariamente o que ele é. É um cliente. Ele vai virar um cliente, né? Enfim, eu vou aceitar. Ele me deu 15 mil de grana, galera. Ele me deu muita grana mesmo. Então tá bom, né? Vou criando contatos aqui, mano. Eu só não sei até que ponto esses contatos vão ser realmente benéficos pra mim, tá ligado? Mas, enfim. Agora a gente precisa da máquina de fazer a roupa, né? Aqui. A luvinha. Eu não sei onde tá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Server level. Não. Essa aqui, ó. Coder machine. Agora eu sei se onde tá, mano. Tá tudo aqui, ó. Então vamos tentar colocar essa parada aqui. Acho que aqui tá. Aqui, ó. Aqui tá bom. Tá ótimo. E aí agora a gente precisa de um negócio pra montar, né? Onde a gente vai montar a luva. No caso, eu vou ter que dar uma distanciazinha aqui. Acho que eu posso colocar algo mais ou menos aqui assim, galera. Vocês vão entender mais ou menos como é que vai ser. E aí depois a gente passa na máquina de costura. É, na verdade não vai dar pra ser aqui, não. Mentira minha, viu? Eu vou ter que colocar um pouco mais pra frente aqui. Na verdade não vai dar pra me colocar mais ou menos aqui assim, ó. Acho que aqui tá bem tranquilo. Isso. Aí a gente coloca a maquinazinha de costurar só pra finalizar o produto aqui. E já era. Aí a gente acaba ali na frente. Então agora a gente coloca um monte de esteira, né? Conectando elas aqui entre si. O foda é que tem que ter uma distância mínima. Porque a esteira, ela tem uma distância mínima, né? Então tem uma distância meio que padrão. Você tem que deixar as máquinas de uma pra outra. Se colocar grudado uma na outra deve dar bom. Mas é bom você ver os produtos passando pra ver se você tem eles no estoque ou não, né? Se a linha tá funcionando bem ou não. Imaginou que deve ser interessante fazer isso. Mas enfim, vamos lá então. A gente vai colocar esse bagulho aqui. Vamos colocar aqui. Maravilha. Aí, ó. Tá vendo? De novo, ó. Mesmo problema. Você tem que ter um tamanho padrão da esteira. E isso acaba prejudicando bastante aqui o design da coisa, véi. Bem complicado, né, mano? Tipo, chega a ser desnecessário. Por que que eles não colocam uma esteira pequena, né, mano? Tem que ser uma esteira... Só tem a esteira de dois metros. Mas eu acho que deve ter as esteiras menores pra gente pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem uma esteirinha aqui de não sei o que. Tem... Ah, aqui, ó. Tem uma esteira de um metro, sim. Tem, mas eu tenho que pesquisar ela. E eu vou pesquisar, mano. Porque, no... Pelo amor de Deus. Mas eu vou dar um jeito de fazer isso aqui. Ok. Terminei aqui, mano. Eu tive que buscar lá no... Nas minhas memórias de infância como brincar de lega. Aqueles negócios de encaixar, assim, pra fazer isso aqui. E é um desperdício gigante, véi. Porque aqui, por exemplo, ó. Eu tive que usar esteiras de dois metros pra usar só metade dela. Basicamente é isso que eu fiz. Aí ela vem aqui, cai aqui. Depois cai aqui. Não precisa ser dois metros, né? Mas, enfim, desperdício de tempo e dinheiro. Ah, mas vamos lá, então. É... Uma coisa também que eu vi aqui agora, eu acabei de observar. É que isso aqui não tá pronto. Ô, meu Deus do céu. Ah, é a mesma coisa, ó. Aqui eu vou precisar de usar uma parada que... Enfim, né? É uma esteira de dois metros que eu vou estar usando à toa. Ah, e aí? Mas vamos lá. Vamos construir aqui, então, mais uma estação, tá? Não precisa de colocar mais uma estação aqui de controle. Pra gente colocar esse maquinário todo aqui pra controle. Ok, voltando aqui. Acabei de fazer o esquema. Inclusive, eu acabei de pesquisar aqui os... Agora ficou pronto, né? A bagaça aqui de negócio de um metro. Mas a diferença de preço entre eles é muito pouca. É 40 só. Nem tem problema. Não ia fazer tanta diferença. E ia ficar mais bonitinho só, né? Depois eu troco aqui. E eu tinha esquecido também do Plastic Farmer, tá? Agora já tá prontinho. A gente só tem que configurar tudo aqui já pra começar a sair as coisas certas, né? Do jeito certo. E, enfim, né? Ligar aqui. Eu já coloquei aqui. Já contratei o cara já. O novo cara. E ligar. E pronto. A gente vai ter a nossa produção funcionando. Só que a gente precisa de recursos que a gente ainda não tem. Ou seja, a gente vai ter que ir lá no mercado e comprar mais aqui, né? Comprar mais pelo menos uns 1.200 aqui de plástico e tecido. E aí a gente já vai ter todo o recurso necessário. Desde que a gente libere aqui, né? Eu esqueci de colocar aqui pra liberar os plásticos e os bagulhinhos. Então agora sim. Agora tá de boa. Coloquei pra liberar os esquemas. Apesar de que eles ainda estão... Ah, é. Eles estão desligados porque eu não tinha colocado antes. Agora é só ligar. O resto das coisas tá ligado? Não. Então liga aqui, por favor. Ué, não vai ligar não, irmão? Ah, a gente tá sem energia. Olha, pra você ver. Então a gente acabou chegando num ponto que eu vou ter que construir coisa de energia. Mas sendo assim, é só colocar um Power Generator aqui mesmo e nada demais, né? Cara, eu não imaginava que ia ter problema com energia agora, tá? Mas a gente chegou a ter. A energia aqui, no caso, é 2 mil. Não é tão caro, mas também é barato. O foda é a manutenção, né? Tem que ficar dando manutenção e tudo mais. Enfim. Mas deixar tudo juntinho aqui. Eu acho que a gente não vai ter problema com isso, não. O mecânico tá cuidando das paradas. Mas com uma linha de produção a mais aqui, eu acho que talvez a chance da merda é um pouquinho maior. Então, vamos ligar aqui então, certo? Inclusive, galera, uma coisa interessante de falar é que, ó, nesse caso aqui eu coloquei esses colados, tá? Porque aqui não tem problema de dar falta de mercadoria, né? A gente vê aqui se estiver faltando. Esse aqui ele só esquenta. Mas uma coisa que é importante dizer é, tipo assim, se o plástico entrar aqui e essa máquina não estiver ligada, quando ela chega aqui ela volta pro inventário global, tá? Ele volta pro estoque global. Uma coisa que eu acho que eles poderiam colocar no jogo é juntamente depósito, tá? Porque quando você compra o plástico e o tecido, ele fica no inventário global que ele não existe, né, em tese. Ele não tá por aí, né, mano? Inclusive, se eu não me engano, tem uns... Aqui tem recurso que dá pra gente pegar, o plástico e o tecido, tá vendo? Tem alguns recursos que dá pra gente pegar, que fica no chão, que tava caído ali. Mas, enfim, poderia ter esse esquema. Inclusive, o meu depósito ali tá muito cheio. Vamos fazer mais pedido, tá, galera? Vamos aceitar tudo que é pedido aqui, mano. Pedido de luva a gente consegue fazer agora. A gente dobrou a produção. Então, tipo, mano, com certeza a gente consegue fazer fácil demais, tá? Vamos dar um hover aqui. Vamos pegar a galerinha. Vamos ir fazendo pedido aqui loucamente. Porque a gente consegue... E aí a gente vai construindo a reputação com a galera, né? Então, vamos lá. Vamos aceitar mais um bocado aqui. Isso. Já posso aceitar isso aqui. Esses outros dois aqui são fáceis também. Já já a gente aceita. E vamos lá, então, agora nas reputações, tá? Aqui, então, você consegue ver seu alinhamento com as facções, ok? Basicamente, então, vocês podem ver que o meu alinhamento aqui com o estado de... Está um pouco mais puxado, né? Eu tenho a reputação aqui com eles de 119 e tal. E, basicamente, toda vez que eu ajudo um governo russo ou chinês, eu perco relação com eles. Então, tem esse equilíbrio aí, né? No caso aqui, a CIA, por exemplo. A gente... Toda vez que a gente ajuda... Quer ver? A CIA e a polícia, né? Dos Estados Unidos. A gente melhora a relação com eles. Mas aí tem as subdivisões, né? No caso seria a CIA, que está subordinando o governo dos Estados Unidos. Que a minha relação com eles melhora, né? Quando eu ajudo eles diretamente, tá? Então, se eu ajudar assim, eu ganho relação com eles e com o governo dos Estados Unidos. A mesma coisa com as forças policiais dos Estados Unidos, né? Eu ganho relação com as forças policiais dos Estados Unidos e o chefe deles, que seria o governo dos Estados Unidos. A mesma coisa é com o governo russo, tá? O governo russo, no caso aqui, eles têm como aliado os chineses, só que eles têm como inimigo os Estados Unidos. E pelo fato de eu estar ajudando muito os Estados Unidos, a minha relação com eles está ruim. Então, tem essa parada de equilíbrio, né? A galera vai meio que gostar menos do C e tal. E por isso eles vão fazer pedidos diferentes, eles vão fazer menos pedidos e tudo mais, né? Então, tem toda essa relação aí. E também tem aquela galerinha lá, né? Tem essa M6, que se eu não me engano é um... Eu não sei se é uma organização terrorista, sinceramente. Não estou ligado. Mas tem aquela galerinha lá, o FIS, que a gente encontrou. Que na verdade parece ser uma agência governamental, tá? Aquele cara lá que pediu pra gente, pra comprar coisa da gente mesmo sem licença. Apesar de tudo, eles têm como aliado o governo da Alemanha, tá? Ele tem como aliado também o governo dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, né? Da UK lá, da United Kingdom. Então, enfim. No final das contas, eu acho que eles são uma organização governamental. Ou se não for uma organização governamental, é algo muito próximo do governo. Eles só são inimigos dos chineses. Os chineses são inimigos de quase todo mundo aqui que eu estou ajudando, né? Infelizmente, o país que eu estou é nos Estados Unidos, né, galera? Então, tipo assim, eu preciso de melhorar minha relação com o governo dos Estados Unidos pra eu fazer as coisas e conseguir as licenças, né? Que nem vocês viram. Então, acaba que eventualmente eu vou ficar com relação ruim com essas galeras mesmo. Agora, o que pode acontecer com essa relação ruim, sinceramente, eu não sei, tá? De qualquer forma, aqui a gente tem que completar os outros pedidos meus. A minha produção agora tá gigantesca, né? De luvinhas e tudo mais. Então, a gente consegue ir fazendo tudo aqui de boa. E depois também eu vou colocar um negócio de marketing aqui pra gente comprar automaticamente as matérias-primas que a gente precisa. Mas, enfim, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, certo? Próximo episódio, se vocês quiserem, deixem seu like, tá? Se vocês quiserem a minha série desse jogo aqui. Próximo episódio, a gente vai tentar já expandir o nosso negócio, né? A gente já começou a fazer algumas pesquisas interessantes aqui. Como, por exemplo, essa paradinha aqui que a gente já desbloqueou. A gente já começa a fazer aqui já agora o colete. E, além disso, também a gente já pode começar a pegar aqui já pra pesquisar a parte de produção de balas, né? No caso, a gente tem que conseguir a licença aqui. A gente deve conseguir logo, logo, ajudando assim, vendendo luvinha. Mas eu acho que o básico mesmo da produção a gente já viu aqui. Então, já dá pra vocês terem uma ideia de mais ou menos como o jogo funciona. Eu achei muito legal, tá? Eu achei muito dinâmico mesmo como as coisas funcionam. Você vê as coisas passando nas esteiras, mudando, as caixas saindo, vindo pro estoque e tal. Legal, mano. Eu achei o jogo interessante. Mas, enfim, o que vocês acharam aqui nos comentários? Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like. Se inscreve no canal, não precisa saber que seja demais. E, sim, obrigado mesmo a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui.